Esse vídeo está sendo patrocinado pela nashstore.com.br, a melhor loja do Brasil de skins aí pra vocês comprarem uma skin. É muito mais barato que da Steam, tem os melhores preços do mercado, eles ainda compram o inventário e o pagamento é instantâneo. E utiliza meu cupom, é só digitar lá GUS que você ganha desconto em qualquer skin que você comprar, seja de faca ou arma, galera. Você sempre quis fazer parte de um time profissional, mas nunca conseguiu meios pra fazer isso, galera? Então eu venho apresentar pra vocês o dreamteam.gg. Encontre seus parceiros de time, monte seu time profissional, comece a praticar e participe de todos os torneios pra se tornar um campeão, galera. Então entra hoje aí no dreamteam.gg e comece a montar o seu time. E vai começar o mata-mata, meus amigos, vai começar o mata-mata. Finalmente aí, estamos vindo para a última semana de Major, né? Já foi duas semanas de campeonato. Tivemos a primeira fase dos novos desafiantes, tivemos a fase aí pra gente descobrir quais seriam os novos Legends. E agora nós temos a fase final, molecada. Muita coisa interessante acontecer, eu consegui acertar algumas coisas aí que eu tinha previsto, né? Se a gente voltar aqui na fase de grupos, ó, que foi a última fase, eu consegui acertar bastante coisa. Tivemos... Eu fiz algumas cagadas, né? Algumas coisas aconteceram ali de diferente. Por exemplo, quanto um Bellator Fire, molecada? Quanto Bellator Fire? Esses caras foram simplesmente uau, tá ligado? Porque eles eram os caras underdogs, full underdogs. Ninguém dava absolutamente nada pros caras. Eles chegaram aqui e viraram Legends. Esses caras que eu botei no 03 passaram pra Legends com três vitórias e uma derrota. Os caras realmente foram muito bons. Um pick que eu acertei que foi a FaZe Clan. Muita gente me criticou, tanto em vídeo, um amigo meu em Twitter e tal. Falou, nossa, você tá maluco? Como assim, FaZe Clan? FaZe Clan, meus amigos. Eu tinha falado pra vocês que a FaZe Clan ia passar 3-0. Inclusive, o último jogo foi contra a SK. E eu tinha falado no Twitter, quem não me segue lá no Twitter, me segue lá. Porque eu falei lá no Twitter que a FaZe ia ganhar da SK. E aí muita gente já falou, como assim, como assim, galera? A SK tá jogando com um Phelps, tá ligado? E não é a line-up original, vamos assim dizer, da SK. Então, fica aí a grande, entendeu? Era isso que tava me deixando com o pé atrás. Então, foi basicamente por isso que eu coloquei a SK no... Não coloquei a SK no 3-0 e assim a FaZe. E apostei que eles iam ganhar da SK. E eu estava certo. A FaZe passou 3-0, ganhei três pontinhos aqui. Aí quem eu acertei que passou? SK, C9, Maus Sports e G2. Gambit foi uma decepção bem grande. De North, nem se fala, cara. A North foi 0-3. E a Astralis, molecada, passou 2-3. Se não me engano, eles saíram do campeonato... Ah, não, minto. Eles saíram do campeonato com uma vitória e três derrotas. Realmente, eles têm que correr um pouco atrás do prejuízo. Porque eles sentiram falta do device. Eu só digo isso. Com base em tudo que eu já fiz aqui, tudo que eu acertei na primeira e na segunda fase do Major, nós temos aqui 20 pontos acumulados. Eu estou dominando aqui, eu estou entre os 18% da galera, aqui dos meus amigos. Vocês estão vendo? Meus amigos todos para baixo aqui fizeram poucos pontos da galera que participou, né? Óbvio. Então, eu estou liderando aqui meus amigos em questão de estatística. Então, eu estou indo bem. Estou indo bem por enquanto, né? Mas o que importa é que agora nós temos aqui a fase de mata-mata. E aí, muita gente me pergunta, pô, como é que funciona? Galera, aqui, a partir de agora, são quartas de final. Vão ser todos confrontos MD3, beleza? Então, a partir de agora, não tem mais essa nem de sorteio e MD1. Agora é tudo melhor de três. E a final é melhor de três também. Eu fiquei bem bosta, bem chateado mesmo. Eu falei, pô, por que que bosta é só melhor de três a final? Uma final MD5, eu acho que era esquema, hein? Mas tudo bem, né? Quem sou eu? Só estou dizendo aqui. Ligue, se quiser estar vendo meu vídeo, finalzinho MD5 não mata ninguém, hein? Bom, mas vamos lá, galera. Os times que passaram como Legends foi a Phase, Mouse Sports, Navi, que me surpreendeu bastante. Devia ter colocado eles no Pequencher, eu já não coloquei. Mas aí, agora eu pago o pato, né? Quanto o Bellator Fire, G2, Cloud9, SK e Fnatic. Esses oito times já estão classificados automaticamente para o próximo Major. Eles não precisam jogar Qualify nenhum para o próximo Major. Eles já estão automaticamente, viraram Legends. Beleza? Então agora vamos lá. Vou falar para vocês quem eu acho que vai passar. Porque a partir de agora, no Pequencher, a gente vai ter que colocar quem a gente acha que vai passar para a semifinal, quem a gente acha que vai passar para a final e quem a gente acha que vai ser campeão. Então vamos lá. Primeiramente, Mouse Sports contra a Phase Clan. Eu acho que não é surpresa nenhuma, né, galera? Com certeza a Phase passa. Vai ser um jogo bem legal da gente assistir porque a Mouse Sports jogou recentemente contra a Phase numa MD5 nas finais da ECS. Foi muito disputado. Inclusive, teve momentos que eu achei que a Phase ia acabar perdendo o campeonato para a Mouse. E foi bem disputado mesmo, mas a Phase conseguiu ganhar no fim das contas. Então vai ser um jogo, assim, de vingança, né? Vamos assim dizer. E muitos players da Mouse Sports já disseram que querem se vingar. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver como é que isso vai rolar. Eu acho que vai dar bom para a Phase. Entre Navi e Quantum Bellator Fire, né? Os russos contra os russos. Basicamente, na verdade, ali a Navi é Rússia com os caras lá da Ucrânia, né? E tudo mais. Muita gente está falando que a Quantum Bellator Fire vai ganhar da Navi, que não sei o que, galera. Uma coisa. A Quantum Bellator Fire estava se saindo bem em jogos MD1. Foi na formato suíço MD1. Melhor de 1. Jogos MD1 é mais fácil de você se destacar, por assim dizer, porque fica, digamos assim, mais fácil. Em jogos MD3, eu duvido, por exemplo, que a Quantum Bellator Fire estaria aqui. Juro para você, de verdade, cara. Se fosse ali o formato do grupo lá no Major, o formato para a gente descobrir quais seriam os lentes fossem em melhores de 3, eu acho muito difícil que a Quantum Bellator Fire estaria aqui. Por isso que eu digo que a Navi vai conseguir levar sim, da Quantum Bellator Fire vai passar. Agora, G2 contra Cloud9 é uma coisa mais pegada, porque a Cloud9 está vindo muito forte, muito forte mesmo. Não está vindo aí um time para brigar de frente mesmo, com todos esses outros times aqui que passaram para a Legends, né? Mas eu acho que vai dar G2, porque os franceses estão voando, cara. Shocks e QNS, principalmente, são os caras aí que mais estão jogando desse time, né? Eles carregam body desde que essa line-up foi formada aqui. Eu já ouviu falando para o Boris sair fora desse time, mas é complicado. Mas, enfim, eu acho que G2 ganha assim da Cloud9, desculpa, e eles vão passar para a semifinal. Entre SK e Finetic, é outro jogo também disputado. Eu acho que a partir de agora a gente não vai mais ver jogos fáceis, né? Da gente, de dar previsão. E eu acho que SK contra Finetic, rapaz, o bagulho é pegado. O bagulho é pegado. O bagulho é pegado. Mas, com certeza, mesmo com o Phelps, eu acho que Finetic não tem chance contra SK, não. Vai ser um 2x1 ali na melhor de 3. Aí, aqui, na semifinal, sem grandes dificuldades, a Faze vai passar. Entre G2 e SK, é a polêmica, molecada. É muita polêmica que vai ser esse vídeo aqui. Por quê? Eu podia muito bem ser patriótico aqui e ser torcedor e falar SK vai passar, SK é campeão do Major. Mas, mas, vários fatores a gente tem que ser levado em conta. Além do Phelps estar jogando essa Line Up, não é a Line Up oficial, como eu já expliquei. Eles nunca conseguiram ganhar da G2 em MD3, tá ligado? Isso por estatísticas recentes. Em nenhuma MD3 que a SK jogou contra a G2, eles saíram vitoriosos, entendeu? E ainda mais agora que a Line Up não tá 100%, né? Não é a Line Up que a gente conhece. Eu vou postar aqui o Canecão na G2. Eu acho que eles vão passar pra grande final desse Major aqui. E aí é a grande dúvida, né? Que ela fala, nossa, quem será que vai ser o grande campeão? Rapaz, eu acho que não é dúvida nenhuma, não. Eu acho que a Faze tá muito mais preparada. Não é, no dia ela é muito mais preparada, mas eu acho que ela tá muito mais confiante, né? Elas vão vir aí, ela vai vir com unhas e dentes para conquistar essa vitória aí. E é isso, meus amigos. Eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui chegar aí num negócio interessante. Consegui fazer aí uma previsão legal. Peço desculpa se vocês estiverem ouvindo aí um ventinho de fundo no vídeo. É porque o meu ventilador tá ligado aqui. Eu tô com muito calor e São Paulo tá muito quente. Não dá pra deixar o ventilador desligado aqui. Peço perdão. Mas esse aqui é o meu Pick and Challenge da fase final do Major, molecada. Fiquem tranquilos aqui que quando esses adesivos entrarem em promoção, eu vou comprar vários aqui para a gente poder fazer mais vídeos de open case aqui no canal. Porque vocês gostaram pra caramba do vídeo que eu já postei lá na semana retrasada, né? Antes do mesmo começar. Então eu vou postar de novo assim que entrar em promoção. Eu vou comprar bastante adesivo para a gente fazer uns open case aqui, uns unboxing, né? Todo mundo junto, beleza, gente? Esse foi o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa de dar um like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Seja bem-vindo. A gente traz vídeos aqui toda semana a respeito do mundo do CSGO. A gente, no caso eu, né? Mas vocês entenderam. Me sigam nas redes sociais também. Estão todos abaixo aqui na descrição do vídeo. Juntamente com a NashStorm, a loja de skins do Brasil. Tem a Hellcase também. Então dá uma olhada em todos esses links que estão aí na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui.